Olha, vamos passar então a coisas mais felizes. Vamos ouvir já a primeira mensagem do ouvinte. Esta semana temos duas pessoas. Portanto, Ricardo, vamos para a mensagem 1. Olá, galinhas desmembradas. Aqui fala Jorge Vieira da Nintendo e, antes de mais, muitos parabéns pelo vosso podcast. Eu sou ouvinte assíduo e regular todas as semanas. Como vocês me têm andado sempre a desafiar para participar no podcast, uma mensagem. Ora, aqui vai. Aproveito uma infeméride desta semana para participar pela primeira vez. Como sabem, a Nintendo Switch está a comemorar o seu terceiro ano de existência. Parece que foi ontem, não é? E gostava de saber, da vossa parte, quais é que são as vossas memórias destes últimos três anos, quais é que foram os jogos que mais vos marcaram na Nintendo Switch. Que histórias à volta da consola é que vocês recordam? E acho que vai ser um tema interessante para vocês partilharem com toda a gente. Um grande abraço e continuem a fazer um grande trabalho todas as semanas. Ok, esta não estava à esfera. Oh Jorge, obrigado pelo teu contributo. Eu acabei de ouvir isto em primeira mão. Eu não pus o nome no chat de propósito. Exato. Eu também te faço surpresas bonitas, vês? Isto foi... Jorge, isto não está ao nível de... Pagares-me uma aula com o meu cantor favorito, mas obrigado pela tua participação. E a verdade do Rui, já viste? Três anos de Switch. Três anos. Aquilo que me leva a perguntar é para quando a Switch 2? Três anos é... Estou a brincar. Mas três anos é, parece que foi ontem. Eu estava na Goody. Ainda estavas na Goody na altura? Estava. Ainda recebemos. Eu ainda fiz a Big Gamers. Ainda fiz as duas Big Gamers com a reportagem de lançamento da Switch. Enfim, 2017. Eu saí logo depois. Saí no verão, mas no início do ano. Nesta altura, em Março, estávamos a lançar o Tentar. A lançar o regresso da Big Gamers e ainda fiz reviews. Fiz o Legend of Zelda. Aliás, respondendo à pergunta do Jorge, o Legend of Zelda Breath of the Wild foi a minha melhor memória com a consola. Foi um jogo que dispensa apresentações, como é óbvio. Mas, como toda a gente sabe, eu sou fã da série. Eu, por mim, queria todos os jogos remake para a Switch. Eu disse remake, não disse remaster. E, pronto, era a coleção toda que eu gostava de ter. Essa foi uma das minhas principais memórias. Essa consola, obviamente, jogar em formato portátil, para mim, foi aquilo que eu mais sempre gostei da consola. Como tu sabes, eu tenho falado, a consola anda comigo sempre no bolso. Ou, pelo menos, anda no bolso quando eu tenho jogos para jogar. Só para gravar é que eu meto na DocSession, para capturar vídeo. De resto, para mim, é a minha amiga inseparável. E tu, Ricardo? Olha, eu tenho várias coisas. Uma delas, já tinha falado, é que é um marco para mim, mas um marco muito importante enquanto pai. Porque acabou por ser a primeira consola que o meu filho tem. Eu tenho uma edição, ele tem outra. Comprámos muito, relativamente pouco. Acho que foi no primeiro ano ainda da Switch que ele recebeu uma Switch só para ele. Porque chegou uma altura que já me gostava de ter que partilhar. E queríamos jogar os dois. E acho que era mais fácil cada um ter a sua Switch. Foi a primeira vez que joguei um Mario tridimensional com o meu filho. Aliás, grande parte das... Nós acho que temos 700 e qualquer coisa luas. Se calhar, 60 ou 70% delas foi o meu filho que apanhou. Acho que é uma consola muito, muito interessante. E a dinâmica que nós temos cá em casa é curiosa. Como já falámos aqui, só temos uma televisão. E neste momento só temos as duas docas. Para podermos ter sempre as consolas lá colocadas. Mas apenas uma está ligada à corrente e à televisão. E então é interessante. Como é que uma consola destas que é tão dinâmica e tão... Vai trocando, não é? Aquela que vos atreve a televisão. É, porque imagina, às vezes acontece eu estar a jogar e apetece-me jogar na televisão. Ou vice-versa. E o meu filho diz, pai, acho que dá para trocar agora um bocadinho. E vou eu jogar o que eu estou a jogar para a televisão. Porque eu, claro... E temos sempre estas dinâmicas. E estamos os dois no sofá, mas um se calhar está a jogar em versão portátil. Outro está a jogar em versão... Exatamente. Isso que a consola foi vendida. Exatamente. Estás a fazer o reclame. O anúncio da consola, não é? O catálogo tem sido muito interessante. Aliás, olha... Há imensos jogos que o meu filho tem estado... Ou seja, nós acabamos o jogo e depois acabo de escrever a análise para o jogo. E ele depois faz completion isso a ele. O caso que ele continua ali de volta é o Super Smash Brothers, que com os constantes lançamentos de DLCs, dentro do Season Pass, que tem aumentado o número de espíritos de suporte que tu podes apanhar e ele continua ali progressivamente a apanhá-los a todos. Isso é tão bom. Isso é um jogo que tem uma longeviedade por causa disso. É. E é a consola... Ele joga... É a consola preferencial dele. Aliás, ele também tem tudo disponível, não é? Tem o PC, tem o Xbox One, tem o PS4, mas é a Switch dele. Ele tira, vamos para algum lado e ele leva, porque eu também costumo levar uma consola. E tem esta facilidade de... O ano passado eu senti isso quando fomos de férias, porque levei uma doca só e quando chegámos ao hotel liguei à televisão e se nós quiséssemos jogar os dois, podíamos rapidamente fazê-lo. Não custa nada levar a docazinha para qualquer lado, não é? Olha, uma coisa interessante que eu noto com ela, especialmente, novamente para quem tem duas consolas ou para quem vai muito a casa de amigos, há um pormenor tão simples e que marca toda a diferença da Switch, que é a rapidez com que tu conectas os Joy-Cons a outra consola. É pá, porque é literalmente encaixar e tirar. E está feito. Está feito o sincronismo, estás a jogar com... noutra consola. E isso a nós ajuda-nos imenso, porque, sei lá, a consola dele está docked, eu estou com a minha... Pai, queres vir jogar comigo? Eu pôs a minha consola, tiro os Joy-Cons, ligo na dele, estamos a jogar juntos. Os Joy-Cons é uma peça de tecnologia... É, é porque eu lembro-me a seca que... É pá, por muito que fosse fácil já para a altura, mas agora olho para trás e comparo o que tu tinhas de fazer com o Wiimote e o que tens de fazer agora com o Joy-Cons. O Wiimote não era nada fácil, pá. Pois não. Pai, eu sei porque eu tenho sete, oito Wiimotes ou mais, lembro-me perfeitamente de conseguir reunir cá em casa oito pessoas a jogar qualquer... daqueles party games, para oito pessoas, o Nintendo Land, por exemplo. É pá, e às vezes estamos ali tipo um quarto de hora a adicionar o Wiimote e descobrir quem é quem e adicionar o nome e os MIS e não sei o quê. Que é exatamente isso que dizes. Fácil, não é? Emparelha-se, mas não é muito fácil. É carregar em botões, sincronizar com a consola. Mas pronto. Olha, em termos... Aí sim, pois o catálogo. Pá, estou aqui ansioso e posso dizer-lhe porque não recebemos em... Eu pelo menos não recebi. Estou ansioso para jogar Animal Crossing, que é aquele jogo que nós já aqui falámos, que aparentemente ninguém joga, mas depois vamos a ver. E está tudo aqui a ressacar como um toxicodependente nos anos 90. Eu tenho que usar tanto com o jogo, mas realmente estou curioso. Mas eu sei que o jogo é muito parado. E é. Eu joguei o anterior. Sabes que... Eu não sei se já te disse. Eu tive até... Estive uma vez em Espanha e estive mesmo com os dois produtores do jogo. Um casal. Não me lembro o nome. E... E eles mostraram na altura o que era possível fazer lá para a frente. Tipo, os cenas desbloqueadas. Carradas. Aquilo é basicamente o Sims. Não é? Só que a forma com que o jogo te introduz elementos no jogo, tu tens de adaptar ao ritmo do jogo. Isto na 3DS, obviamente. Agora na Switch, não sei se... Já ali que sim, começas... Que aterras na ilha sem nada. Mas contem-se nada. E depois começas a desbloquear as coisas devagarinho. Estou curioso. Mas pronto. Já sei o que é que me espera. Portanto, é isso. É ir ligando a consola. Apesar disto não ter cooperativo, eu tenho alguma curiosidade. Primeiro quero saber se o meu filho vai achar interesse a este tipo de coisas. Não tens em nenhum a entrar? Que tivesses mostrado na 3DS. Mostrei-lhe há pouco tempo um. Como é que se chama o New Village, não é? O jogo da 3DS. Estive a jogar um bocadinho. Fui recuperá-lo para lhe mostrar. E pá, e na altura ele pelo menos não... Não é assenador. Achou engraçado e tudo isso. Mas como também não apanhou do início, não mergulhou muito. Mas na Switch já jogámos um Harvest Moon cooperativo. Por exemplo. E é uma série que eu gosto. Lá está, porque são séries muito relaxing. Que te parece que não tens um objetivo claro. Mas acaba por ser um momento diferente do teu hábito de jogo. Que passa por jogos mais dinâmicos, mais de ação. E o Animal Crossing tem esta coisa. E admiro que estou muito mesmo... Aliás, o Jorge mandou-nos esta mensagem. E ele tem... E com toda a compreensão, eu não esperava que ele respondesse. Mas ele tem sido chateado por mim, que é uma coisa que não costuma acontecer. Mas já lhe mandei duas mensagens a perguntar. Então pá, e cópias de análise? Quando é que chegam? Porque estou mesmo com muita vontade de olhar em uma coisa. Estás aqui a querer o slot de Nintendo Live. Nintendo Live, desculpa. De FNintendo. Nintendo Live é estrangérico. É do Sírio. Estás a querer o slot de primeira linha? Estás mortinho para cobrar o embarque? Para não leves nada. Pessoal, é isto. Quem a ouvir, se algum dia estivermos para a posteridade, lançamos um... Podem ir à Vorten comprar a segunda temporada do Split Chicken. E ao ouvirem tudo de seguida. E depois há piadas que vão fazendo sentido. Sim, claro. Fica para o futuro. Para da mente e essas coisas. Mas olha, eu estou-me a lembrar a hora que o Jorge puxou essa conversa dos três anos de Switch. Isto é...